Fazendo mais um vídeo sobre Shotcut, é um vídeo bem simples, eu quero mostrar sobre registro. Você encontrar os arquivos que você já utilizou aqui no Shotcut, os registros aí recentes que você utilizou. Caso você não tenha deletado do seu computador, claro, você tem que ter ainda esses vídeos, esses arquivos no seu computador. Então quando você entrar aqui no Shotcut, aqui em cima, você vai ter a opção de, repare que está habilitado, edição. Esse aqui é o modo básico para você editar aqui no Shotcut. Mas veja que você tem algumas outras opções, depois eu vou falar sobre as outras opções também. Mas nessa videoaula eu vou falar sobre registro. Quando você clica aqui em registro, mudar para o layout de registro, vamos clicar. Olha só o que acontece, aqui do lado direito você vai encontrar a velocidade do vídeo, que você já vai poder alterar por aqui. Aqui você tem a duração do vídeo também, olha aqui. Aqui você vai ter vídeo, áudio, metadados do vídeo, olha só. E aqui você vai ter codificador, resolução, a taxa de quadros, você vai ter todas essas informações. A taxa de proporção, o modo de verificação, alcance de cor. Está tudo aqui. Olha aqui, aqui você pode, ó. Veja, aqui você está o transmissão limitada MPEG. Veja aqui. E aqui abaixo você tem a opção de colocar o vídeo reverso, prox clip também. Você tem, olha só, recente. Aqui você vai encontrar tudo que você editou aqui no Shotcut, caso você ainda não tenha deletado. Olha só, eu vou clicar agora nesse outro aqui. Basta você dar dois cliques, ó. Dois cliques. Veja que apareceu um vídeo recente que eu estava trabalhando com ele aqui no Shotcut. Olha, vamos ver um outro aqui também. Olha isso. Aqui. Aqui, eu tenho outras opções aqui também. Alguns, quando aparecer falha ao abrir, é porque você já deletou do seu computador. Aí você não vai encontrar, ó. Veja, falha ao abrir. Se eu pegar agora aqui, eu vou pegar esse aqui. Veja que aparece. Ó. Então você vai encontrar. E você pode pesquisar. Aqui você tem a busca. Eu vou tentar pesquisar um outro vídeo qualquer aqui. Código QR Code no WhatsApp, ó. Veja que aparece aqui falha ao abrir, porque eu não tenho mais esse vídeo no computador. Então você pode pesquisar por aqui na busca também. Se o vídeo estiver disponível nas pastas do seu computador, ele vai aparecer aqui ainda. Você vai conseguir visualizar. Aí você pode... Aí você vai me falar o seguinte. Como que eu faço para pegar esse vídeo que está em recentes aqui no registro. E como que eu faço para levar ele para a lista de reprodução para poder editar. Simples. Você vai aqui no título dele. Olha aqui. Clica, segura, arrasta para a lista de reprodução que aparece aqui do lado esquerdo. Solta ele aqui. Pronto. Agora você dá dois cliques nele. Mateus. Pronto. Agora veja. Eu vou aqui em moda de edição. E veja que ele está aqui. E eu posso trabalhar com ele normalmente. Olha só. Muito legal, né? Prontinho. Espero ter ajudado. Espero contar com o seu apoio se inscrevendo aqui no canal.